Fala galera, beleza? Tô aqui no comecinho do vídeo, só pra avisar pra vocês que tá rolando um sorteio de um Razer Death Aider aqui no Discord, né, do meu servidor. E, mano, é bem simples pra você participar, só tem que entrar aqui, né, no servidor do Discord. Aí vocês vêm aqui, ó, nessa aba de sorteio. E vocês só clicam aqui, né, no ícone pra reagir. E prontinho, mano, você já vai tá participando. E é isso, galera, boa sorte e vamo pro vídeo. Se o último vídeo do Jackster pegar 2.500 likes, ele postam dicas de PvP. Fala tudo. Cê é louco. Chegando. Tá ouvindo eu, né? Uhum. Tô quebrando aqui do seu lado pra você sair. Ele me puxou também, nem ferrando. Tu tem machado? Tenho não. Fedeu. Caralho, mas que merda, mano. Ó, fica no canto, fica no canto. Tá, 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 tá. Aperta pra ficar no canto. Aham. Quer que eu faça tua intro? Fala, galera, beleza? Aqui é o Spectre Play. Tô trazendo uma gameplay aqui com o Jackster. Fala, galera, beleza? Aqui é o Jackster. Fala, galera, beleza? Aqui é o Spectre. Bom, galera, no vídeo de hoje, terá aqui mais uma gameplay de Hardcore Games. Dessa vez, chamei o Joaquim aqui de novo. Fala aí, man. Fala, rapaziada. Tô presente na humildade. Dá um like aí, se inscreve no canal. Tá ligando? Eu chamei o Jackster aqui de novo, galera, porque ele joga muito bem HG e eu não sei mais jogar bem HG. Que isso, o cara é o deus do Minecraft que tá falando que não sabe jogar, né, mano? Devo ser sim, tá ligado? Mas é isso, galera. Vamos lá. Eu vim de Cangaro. O Jackster foi de Cangaro também, né? Grappler. Ah, você foi de Grappler. Pode pá. É single kit esse daqui, então... É. Obviamente, só escolhemos um kit. Single kit é só lazer. Single kit é só lazer. Aí, rapaziada, se a gente não ganhar essa partida, eu venho no meu canal. Caraca? Não, tá ligado? Que se a gente perder, eles não vão ver mesmo, então... O miserável é um gênio! E, galera, se você gosta de HG, mano, já deixa o seu like. Sempre quando tá pegando 2.500 likes, eu trago outro vídeo de HG pra vocês. E já passem também no canal do Jackster, o cara tá postando vídeo frequente. Dá uma força lá. Caridade, eu posto vídeo frequente, hein, mano? Fala aí, ó, Jackster, ó, se o seu último vídeo... Eita, vamos blocar a moto bem na hora que eu ia falar, velho. Se o último vídeo do Jackster pegar 2.500 likes, ele posta um dicas de PVP. Fala tudo. Cê é louco! Cadê você? Cadê você? Tem que ser no vídeo dele, não no meu. No meu não vale. Cê é louco, hein, resposta. Menos 3 em 50, 100. Ah, tá pronto pra você. Bora, bora, bora. Tá ali na frente, já. Sai me jogar, sai me jogar, sai me jogar, eu acho. Uhum. Ah, estão brigando. Estou em cima da árvore. Cheguei. E aí, quer atrapalhar? Atrapalhei já. Só não sei em quem focar aqui. Eu vou pegar esse monster, pegou. Beleza. As gatinhas chamando o Jackster, no atos. Putz, você tem que tirar o som, né? Ah, ele é cangara, vai ficar fugindo. É. Derrite, derrite, derrite. Não! Faltou mais um hitzinho. Tá, ferrou. Ele vai conseguir usar. Usou. Usou errado. Matou? Quer dizer, pegou? Não. Peguei. Boa. Tô indo. Só bora. Cheguei. Meu Deus, cadê o cara? Nossa, foi mágico. Te dou uns dois hits aí, véi. Baixa. O cara joga bem, mano. Uhum. Boa. Tem pote aí? Sobrando? Tem um pouquinho aqui, ó. Pega. Ah, peguei, peguei, peguei agora. Pegou? Nice. Bora, bora. Vamos. Tem cara ali, ó. Hum, tô vendo. VIP outra. Chegou outro. Ah, não, é você. Deve tá, mano. O cara conseguiu escapar. Ah, diamante. Três diamantes. Nem ferrando, mano. Que cagada, moleque. Mano, 17 gold e três diamantes. Você é louco, moleque. Que cagada que a gente deu. Uhum. O que eu faço com 17 gold? 17 gold? Tem um peito já. Ó o cara. Ah, não, que susto. É você, velho. Ah, vai dois peitos mesmo. Faz dois peitos. Faz dois peitos. Pega aí, ó. Caraca, mano. Que sorte é essa? Agora eu vou entrar a radar pra ganhar isso daqui. Bora, 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 bora. Cheguei no que nos cara. Depois eu vou... É o CKK? Nossa, os cara me combou dupla aqui, velho. É o CKK? O CKK? É. Ele e o Eric Portugal. O Eric Portugal é youtuber. CKK é inscrito do Spock. Cheguei, cheguei aí. Não consigo nem clicar direito aqui, velho. Calma. Bora. Nossa, meu dedo tá muito travado. Eu não consigo clicar. Boa, 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 boa. Matou um. Meu Deus. Chegou mais um. O cara com a sua skin aí, mano. Nossa. Chegou o cara com a minha skin. Matei aqui o cara. Dropar aqui, eu não vou renascer eles mesmo. Bora. Quer um ver um coelho? Uhum, meu cara. Só vai, só vai. Ele tá com speed fugindo. Ele é cookie monster. Nossa. Eu vou indo pra outra aqui, mano. Caramba, tem muito player ainda. Que isso? O cara tá aqui embaixo. O Spata tá minerando. Nossa, são dois, Jaxter. Calma, ele tá matando o cara aqui. Ai, acho que é trap. Calma. Tomara que seja trap, velho. Prefiro que seja trap do que de fire. Ah, acho que é trap mesmo. Ai, trap, trap, trap. Tô ferrado. Me ferrei, me ferrei. Calma, eu matei o cara. Tem pra você. Calma, consegui sair. Meu Deus, é muito cara, é muito cara, é muito cara. Cortes, cortes. Matei um, calma. Na verdade, eu não sei se matei um, não. Calma. Meu Deus, é muito cara aqui, velho. Eu não tô vendo nada. É o Ezei? Calma, calma, calma. Deve ser. Meu Deus. O que tá acontecendo? Nossa, eu tô só vendo você matando todo mundo no chat, cara. Meu Deus. Calma. What? Matei. Matei todo mundo. Não, tem mais um ainda, velho. Que isso? What? Acho que agora eu morri. Morri. Meu Deus. Meu Deus, que que o meu cora? Cara, eu nem sei onde você tá. Vou morrer. Passa as cores, pack. Calma. Matei. Mano do céu, velho. Menos 50, 220. Mano, eu tomei um... Nossa, eu tomei sufoco aqui demais, cara. Mano, eu peguei 7 kills só nisso aqui. Caraca, tinha quanto cara aí, velho? Tinha 7 caras aí. Tinha muito cara, velho. Tinha muito cara, mano. Você não tá ligado. É o Lucas Macro? Nossa senhora, mano. Menos 50, quanto você tá? Eu tô menos 50, 200. Caraca, velho. O que aconteceu aqui? Eu vou subir. Vamos ruxar logo pra pegar várias kills. Bora, bora, bora. Mano, eu não ia sobreviver essa trap nem ferrando, tio. Os caras colocaram botão, um monte de coisa. Nossa. Fantasma. Aqui. Ué. Ah, isso aqui é a vendida. Nossa, dá pra eu pegar coisas de iron aqui, velho. Vamos ver. Nossa, peguei um peitoral. Nice. Travei aqui, o cara tá na sua frente. Ai, ele tem ferro de iron. Ai, ele me puxou. GG, GG, me puxou. Esse cara aí, ele é o cara que falou que eu vou ter cheatado. LOL. É o Lucas Macro? Aham. É o cara do meu vídeo, falou que eu vou ter cheatado. Nossa. Ele é a mira muito feio. Nossa, coloquei o bloco favorecendo ele. Não, ele vai me trapar. Se tampa, se tampa. Aham. Não dá pra ele botar slab. Quebra pra cima, quebra pra cima. Isso. Cara chato, vou ficar aqui, tá nem aí. Nossa, o cara foi muito esperto. Meu Deus. Tá no Iter? Aham. Matei. GG. Boa. Peguei 30 esmeraldas. Let's go. Bora. Barra fist. Só vamos. Ó, cheguei, cheguei, cheguei. Tem cara aqui com... Um é glide. Tá. Nossa, chegou mais um, chegou mais um. Ué? Eu tô com o slowness? Não, desativei uma sprint. Que isso. Ué? Meu cangrão não foi? Ah não. O cara vai me focar, véi. Danse. Colocar o peitoral aqui. Vai dar o fistinho. Um minuto e quarenta, hein. Uhum. Não vou deixar esse cara correr nem ferrado. Tô levando dois e um aqui. Eu tô com o cara aqui. Vou sair dele. Ele tá chato. Uhum. Vem. Cadê tu? Eu não tô no fist. Vim aqui com o cara que ele é cangrão. Ele é o beta. Riiiizu. O nick dele. Os caras vão fazer dois vm aqui no fist. Eles fizeram um time. Calma. Tô tentando dropar esse cara, véi. Mas tá difícil, ó. Nossa. Cangrão coisou. Ai, que susto, joga. Ele voltou. Ele voltou. Eles vão fazer time de três, tá ligado? Eles vão fazer time de três. Eles vão fazer time de três. Uhum. Tem que matar esse Rizu aqui, véi. Derrite. Esse cara aí que dropou a sopa. Pega ele. O VIP Pro aqui, ó. Ah, ele vai pegar de volta. Pegou de volta. Bota ali pra mim, tia. Matei um. Matou? Nice. Tirei o cara do fist. Tirei o cara do fist. Pega o fist. Pega o fist. Pega o fist. Pega o fist. Peitoral. Nossa, GG. É nossa. Ele pegou o peitoral também. Tem que focar ele. Nossa, ele pegou a espada de Dima. Nem ferrando. Tá. Quer focar ele aqui, Joca? Uhum. Tô pegando o fist todo. Tô puxado na trap. Sério? Você consegue sair? Não tenho machado. Fedeu. Calma. Vou descer, vou descer, vou descer. Eu acho que não tem mais coisa no fist não. Eu vou descer, vou descer, vou descer. Você tanca? Acho que tanco. Beleza. Tô descendo, tô descendo. Calma. Só espera, só espera. Nem ferrando, véi. Tanca, eu tô chegando, tô chegando. Chegando. Tá ouvindo eu, né? Uhum. Tô quebrando aqui do seu lado pra você sair. Ele me puxou também. Nem ferrando. Tu tem machado? Tenho não. Fedeu. Nossa. Eu não morro não, eu não morro não. Quebrei, quebrei. Quebrei uma parte, meu Deus. Ah, nós dois tá junto agora. Fedeu, eu tô nem roubando. Fedeu. Calma, eu tenho, eu tenho energia. Calma, calma. Eu não fiz isso aí. Nossa, tá... Calma. Fedeu. Caralho, mas que merda, mano. Não consigo nem que... Consegui, tipo, coisa quebrar. Nossa, eu fui um gênio também, mano. Onde que eu fui quebrar, cara? Ó, fica no canto. Fica no canto. Tá, tá, tá. Aperta pra ficar no canto. Aham. Você já tentou usar a enderpeel? Já. Eita, louco. Fedeu. Eu consegui quebrar um... Nossa, quase que eu consigo quebrar com o bolsão aqui, véi. Meu Deus. Eu tô com picareta de iron, cara. Chega pro canto, chega pro canto. Tô aqui no canto, tô aqui no canto. Calma aí, fica assim, fica assim. Quebrei um pedaço. Boa, 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 boa. Nice. Nice. Chega pro lado, chega pro lado. Não, não, não. Quebrei. Boa, caramba. GG, só bora. Não, nem ferrando. Puta que pariu, mano. Calma, calma. Calma, calma. Usa o cangaro, calma, calma. Usa o cangaro, usa o cangaro. Tá, 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 tá. Pera. Nossa, nem ferrando. Calma. Vou descer, vou descer, vou descer. Nem ferrando, velho. Peguei, peguei, peguei. Caralho. Peguei o cara, peguei. Matei um, matei um. Foi na trap de novo. Matei o cara. Ganhamos, ganhamos. Puta que pariu, cara. Nem ferrando, velho. Que que foi isso, cara? Meu Deus. Meu Deus, cara. Não vou, mano. Nossa senhora, mano. Nossa, só vê aí. Caralho. Minha armadura quebra em nove hits, cara. Nossa senhora. Calma aí. Vale isso daqui? Não. Eu vou tomar um Koura. Você já quer me combar mais? Vai nada? Não, relaxa. Calma aí. Você tem que dropar nos... Tu dropou o Cangaro? Não, não tem como. Bora. Quem é esse deck? Nem ferrando que deu certo, velho. Nossa, agora eu trollei hard, mano. Desculpa, velho. Desculpa, desculpa. Ai, ai. Devia ter pego a varinha, hein, cara. É. Então, galera, esse foi o vídeo, né, mano? Espero que vocês tenham gostado. Não esquece... Muito da hora, é isso, hein, cara. Não esquece de passar no canal do Jexers. Pegar 2.500 likes, ele vai trazer lá o Dicas de PVP. Então, deixa o like lá no vídeo dele. E é isso, galera. Tamo junto. Quer dar um tchau aí, Joaquinha? Valeu, rapaziada. Vou comer meu frango agora aqui, hein. É, isso aí, mano. GG. É nóis, galera. Até o próximo vídeo. E aí, gente.